Fala bravas e bravos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ó, hoje eu vim trazer algo incrível pra vocês aqui, tá? Muita gente me manda mensagem no meu direct, JP, corte molhado, eu morro de medo, e que não sei o que, como é que faz, como é que não faz? E hoje eu vim trazer pra você aqui na íntegra, um corte molhado, camadas combinadas, vou mostrar pra você como é que faz, tá? Acompanha tudo aí, tá? Não perca nada, para o que você tá fazendo é pra você assistir, pra você entender que é possível sim. Ah, mas eu morro de medo, se você continuar com medo, e não entender, e não colocar em prática, essa cliente aí, que você tem medo de cortar molhado, ela vai pra outro salão e você vai perder essa cliente, porque você não quis aprender, ou não quis esmagar esse medo aí, de cortar cabelo molhado, tá? Os resultados que eu faço, determinados cabelos, a grande maioria eu faço com ele molhado, por quê? Pela precisão que você tem na hora de cortar, pela precisão no acabamento que você tem, e pela precisão que ela vai ter na hora de finalizar o cabelo e alcançar o mesmo resultado que você deixa no salão, tá? Então assim, ó, vou mostrar alguns pontos pra vocês. Primeiro ponto, o que me causa medo na hora de cortar um cabelo molhado? Precisão e sensibilidade. A precisão é na hora da projeção, tá? Na hora de projetar o cabelo, ó, isso é uma precisão. E a sensibilidade, JP, a sensibilidade é de lembrar a ciência, isso tem que estar afiado, tá? Qual é o cabelo que eu vou cortar molhado? Qual o cabelo que tá na minha cadeira molhado? É um cabelo tipo 2, tipo 3, tipo 4, qual que é o cabelo? Por quê? Se você entender qual que é o cabelo, em cada categoria, em cada característica de cabelo, tem o que encolhe mais, o que encolhe médio e o que encolhe menos. Se você for cortar o cabelo fazendo esse raciocínio, isso não vai te gerar medo. Por quê? Ah, mas esse cabelo aqui, ó, é o que encolhe mais. Se é o que encolhe mais, como que ela chegou? De cabelo preso. O que é que eu tenho que fazer? Fulana de tal, me mostra uma foto sua, pelo menos duas fotos recentes de como você usa o seu cabelo. Pra quê? Pra ter uma dimensão, uma ideia de como ela usa no dia a dia dela. Pra saber se é um cabelo realmente que encolhe muito, porque se ela finalizar o cabelo, ela elimina o encolhimento. E aí te dá uma condição maior ainda de poder cortar o cabelo dela, tá? Então olhe nas duas fotinhas do cabelo dela antes de cortar. Depois de cortar, entenda a característica do cabelo dela e começa a fazer a soma. É um cabelo tipo 2, tipo 3 ou tipo 4. Então se é tipo 4, ele encolhe assim. Se é o tipo 3, faça essa soma de sensibilidade. Pra quando você for cortar, ele estando molhado, ele é um cabelo tipo X, que aí ele vai encolher assim. Então quando eu for cortar, qual que é a precisão e sensibilidade? Ó, eu venho aqui ó, pra precisão e estiquei o cabelo. Antes de cortar, ó, não cortei. Suponhamos que eu tivesse cortado. Onde ele ia parar? Aqui ó. Então antes de cortar eu faço isso, ó. Vou lá, estico, ainda segurando o cabelo, dou uma soltadinha aqui ó, pra ver onde ele ia parar. Ah, vai parar muito curto. Eu desço a minha precisão. Pra parar exatamente onde eu quero. Então assim ó, é muito importante você aderir a esse desafio no seu dia a dia, pra você também ter essa ferramenta na sua manga aí ó, pra você conseguir ter o melhor opção pra sua cliente. Que em determinados cabelos vai ser melhor você cortar molhado, pra que ela consiga também ter um resultado em casa, assim como você deixou no salão, tá? O desejo dela, até me espantei aqui o desejo dela, é ter o cabelo mais curto e bem curto. E aí como eu gosto de atender os desejos, vamos lá. Ó, já vou fazer até mais avançado. Enquanto eu tô cortando, eu gosto muito mais de fazer do que falar, pra que você entenda realmente o passo a passo, que aí na dúvida você só voltar o vídeo, só adotando o vídeo pra você entender. O nome do corte é Camaradas Combinadas, porém vai ficar totalmente curto. Provavelmente vai sair toda a parte das mechas dela, mas olha todo o processo que eu vou fazer pra você ver que é real fazer, tá? Baixa pra frente de cabeça, por favor. Ó, dividi uma mecha central. Já vou fazer tudo direto aqui, ó, sem fazer divisões horizontais. Eu vou pegar todas as mechas aqui na horizontal pra fazer, tá? Acompanhe tudo isso daqui agora. E aí 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 Até agora E aí Só usei a linha, hein? E aí E agora eu vou fazer as Camargas, bora lá. Quer saber como é que chega nesse resultado aqui? Assiste, assiste o vídeo inteiro. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.